Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobra nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes Seus defeitos Seu ciúme e suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou 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 Perfeita, minha Bahia, amada. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Saulo, que momento maravilhoso.